Olá pessoal, eu sou Alex. Agora o Júlio está do meu lado, fizemos a operação dele ontem. Júlio, o que você acha até agora sobre a operação e o hospital? O atendimento é bem profissional, desde a chegada no aeroporto até a ida para a clínica, uma assistência total da Est Capelli e eu recomendo a todos esta clínica. Trabalho de excelência. Qualquer pergunta estamos aqui.